Música Olá, veja o que é destaque no Universitário Notícias desta quinta-feira. Normas para a condução de animais no campus da UFLA já estão valendo. 15º Simpósio Nacional de Atualização em Genética e Melhoramento de Plantas começou hoje na Universidade. Tem a cotação do café e a previsão do tempo para esta sexta-feira. Festival Viva Vôlei será realizado neste fim de semana em Lavras. E ainda conheça o projeto para a instalação de uma mineradora em bom sucesso. E eu fico por aqui. Outras informações logo mais no Universitário Notícias às sete e meia da noite. Não perca! Música